Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje a gente vai fazer o nosso Primeiro tour aqui pela cidade Vamos com essa menina aqui, doidinha Ela vai ser a nossa Uber de hoje Enquanto minha mãe tá trabalhando Hoje ela tava de folga, chamou pra dar uma voltinha E aí vai, na verdade eu que chamei ela pra gente sair E aí ela vai me mostrar alguns pontos agora Da cidade, e essa câmera é uma câmera Nova que eu comprei, então eu quero que vocês Me contem aqui, o que vocês estão achando Da câmera, se é boa ou se não é A gente vai no carro dela, acabou de Colocar a cadeirinha ali, vai pro Caciti Meu amor, cara e aqui tá muito quente Tipo muito, muito, muito Muito quente, qual o primeiro lugar Que vai vai? Não, na praia hoje Não vai nesse vídeo não, você vai me mostrar A cidade assim, sabe Um tour pela cidade, caraca tá quente Hoje, né, podia comprar um geladinho Aqui é a rua saindo da casa da minha mãe Aqui o trem passa dentro da cidade O trem que vai pra Nova York Então a gente vai passar agora em cima de uma linha de trem Olha só pra vocês verem Qual que é o mais forte da aqui, assim A praia, né A praia, é o mais forte da gente Vamos viajar a praia Existem, temos o lugar brasileiro Bom dia, aqui na Pestão Porto Sol Que é um paro que eu tenho Ela fala muito baixinho, né Vocês não vão ouvir nada Diz ela que essa rua que a gente tá Essa rua aqui, ó A gente vai dar direto Lá na linha do trem Isso aqui é uma igreja? Não sei se essa aqui é uma igreja Parece que você ia comprar Essa aqui é uma igreja, ó E é o trem? Ah, olha aqui, ó Tá sendo o trem Esse mercado aqui, ó Fair Fair É um mercado que tem um monte de coisa brasileira É um mercado brasileiro, né Não, o Fair Fair é americano Mas tem muita coisa que é brasileira Mas aqui tem, acho que Três, ó Quatro mercados Seja brasileiro, brasileiro A gente tem um monte de coisa brasileira O Hospital da Criança, ó E agora diz ela que a gente vai passar no Pier daqui Estamos chegando aqui num lugar agora Onde tem só casas mais luxuosas E aí a ruazinha é muito bonitinha Deixa eu mostrar pra vocês verem, né Aqui é muito comum as casas serem mais afastadas, né Tem o quintalzão na frente Tipo esse aqui, ó O quintalzão E a casa é lá no fundo, tá vendo? Olha essa igreja, gente Estamos chegando aqui no Pier Só que a gente não vai descer Porque o estacionamento aqui é muito caro Aqui, ó São os apartamentinhos que tem Apartamentinhos não Os apartamentões que tem Tá todo mundo descendo pra praia Porque tá tão quente Acho que tá todo mundo vendo Chegamos aqui no Pier agora Bem bonito, gente Eu não vou descer Porque depois eu quero vir com luvas Pra gente descer com ele Porque ele é meu pai Com minha mãe também Agora a gente vai ali no Saban Eleven E depois vai também onde eu coloco a gente aqui Comprar um chip Que eu preciso comprar um chip pra mim Comprar uns negócios pra cortar a grama E aguar a grama E eu preciso comprar um adaptador Pra conectar no meu Macbook Pra colocar cartão de memória A gente vai agora Caçar essas coisas Compramos o chip aqui Já tá funcionando no celular Agora a gente parou aqui na farmácia Que eu preciso comprar Desodorante E uns trens Esmaltes Negócio pra fazer minha unha A gente veio no Walgreens A gente sempre ia nessa farmácia lá Quando a gente viaja pra fora Ai, gente Eu fico doidinho nessa farmácia Querendo comprar trem De fazer unha aqui Passamos ali na farmácia Já viemos pra casa Vou mostrar pra vocês O que é que eu comprei lá Peguei um negócio de lavar o rosto Com uma esponjinha Pra você lavar o rosto Peguei uns biscoitinhos Que eu não vou, ó Eu adoro esses biscoitinhos Eu peguei esse aqui Esse aqui Esse aqui, ó Que tem morango dentro Peguei lá Essa chapinha Que ela é muito diferente Essa chapinha aqui, gente Ela enrola o cabelo Olha só Pra vocês poderem ver É muito diferente, né? Peguei um saco de lixo Pra eu poder colocar lá no banheiro Tem 13 galão De 13 galão Tem 40 bags aqui Peguei pincel de maquiagem Porque eu esqueci todos os meus lá em casa Então peguei esse E esses aqui Pra poder fazer umas maquiagens aqui, né? Comprei uma garrafinha de água Pra eu poder levar comigo Pra água ficar sempre gelada Gilete Carefree Navalha Um rolinho Porque o meu desse aqui quebrou Esse rolinho de passar no rosto Assim, antes de fazer a maquiagem Eu adoro passar Peguei coisa pra fazer a minha unha Peguei uma lixa aqui Pra eu poder lixar Esse negócio aqui Uma pinça Sabonete de lavar o rosto Na verdade é pra pegar só um Eu peguei três Foi sem querer Eu peguei esse aqui Da minha prodina E peguei esse aqui também De lavar o rosto E aí peguei Esgrampinho De prender cabelo aqui atrás E um desodorante Então foi isso, galera A gente repassa em outros lugares Mas como tava muito quente A gente decidiu Vim embora pra casa E aí a gente acabou Vindo embora Porque, nossa Tá quente demais Até dentro do carro Com o ar ligado Tava muito quente A câmera tava, tipo Muito quente também Sabe? Porque tava super aquecendo Enfim Mas é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o seu like Que ajuda demais Coloca aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa nova câmera Que eu tô gravando Que eu troquei de câmera, né? Coloca o que vocês acharam E é isso Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON